Salve, salve, tô falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje eu quero falar sobre a Amazon, quero falar sobre essa polêmica da Amazon, eu quero falar o que eu acho, tá? Não vai ter edição, se inscreva no canal, compartilha, vire membro, link tá na descrição, Panini, Amazon, Mundo Infinito, também Instagram tá na descrição, tá? Apoie o canal, apoie o canal porque o canal ele é um canal que fala o que pensa, fala muitas coisas polêmicas, então preciso ajudar de vocês pra poder manter o canal, tá? Mas vamos lá. Vamos lá, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre isso aí. Ultimamente começaram a pipocar vídeos, né? Vídeos, matérias de alguns canais, alguns influenciadores, falando sobre o monopólio da Amazon no Brasil. Sobre o monopólio da Amazon em livros, HQs e quadrinhos. Como se isso fosse alguma novidade. Gente, tem monopólio no Brasil da Amazon. Meu Deus, percebemos agora. Agora, o Guzman, que vocês sabem é o editor da MSP, fez uma live, um vídeo no canal dele, com alguns donos de lojas pra poder falar sobre esses assuntos, né? E depois disso começaram a pipocar vídeos falando sobre também, matérias falando com editoras, falando com lojas, tudo mais, como que funciona, tudo mais, como a Amazon é o monstro da jogada. E eu vim falar pra vocês o que eu acho sobre isso. Primeiramente, vamos lá. A Amazon, todo mundo sabe que é monopólio faz anos. A Amazon simplesmente faz uma coisa que ferra com as editoras, obviamente, só que ajuda bastante. O que que é? Quando tinha muitas livrarias no Brasil, livrarias, bancas e tudo mais, elas compravam mangás das editoras, pegavam mangás com as editoras, no consignado. O que significa consignado? Elas pegavam o material e pagavam daqui 30, 60, 90 dias. Era desse jeito que funcionava. E muitas livrarias fecharam, infelizmente, Livraria Cultura, Saraiva, e algumas delas deram calote nas editoras, porque não tinha dinheiro, o material tava lá, fechou, perderam o dinheiro. E era desse jeito que funcionava. E talvez funcione ainda com algumas lojas, com algumas livrarias. Só que chegou a Amazon. Pra quem não sabe, a Amazon, se eu não tinha enganado, é uma das três maiores empresas do mundo, tem um valor de mercado estratosférico, né? E ela chegou aqui de um jeito voraz. Que ela chega pra editora, pede, ó, quero tantos materiais, quanto que dá, quero tanto desconto e vou pagar à vista. A editora não pode fazer nada com isso. Ela vai lá e paga à vista. No momento que ela paga à vista o material, a editora não tem o direito de falar nada sobre preço. A Amazon coloca o preço que ela quiser no material. E provavelmente no começo que a Amazon começou a vender materiais, livros, mangás, HQs, ela provavelmente rodou no prejuízo, vendendo muito barato, pra poder trazer o pessoal, pra poder trazer o pessoal para comprar na loja deles. E tanto é que depois de anos a Amazon virou um monopólio. Monopólio nunca é bom, como o monopólio da Suzane com papel. No monopólio nunca é bom, gente. Isso aí tem que ficar bem claro, tá? Tem que ficar bem claro. Porém, a gente tem que entender que esse monopólio, as pessoas, os consumidores, não tem muito o que fazer por quê. A Amazon, ela faz isso, ela compra à vista e simplesmente vende no preço que quer. Às vezes mangás de 80, 70 reais da New Pop e a gente vê por 10 reais de promoções. Só pra tirar do estoque e trazer mais material. E a Amazon, ela tem uma coisa que, ela tem uma distribuição gigantesca no Brasil, sabe? Ela se fixou no Brasil e fez sua logística de um jeito espetacular que ela consegue mandar mangás para um lote, para o Nordeste em dois, três dias e tem frete grátis. Quem é Amazon Prime tem frete grátis. Só que o frete não é grátis porque você paga acho que 15 reais agora na Amazon Prime. Então você paga 15 reais por mês e você tem direito a frete grátis quando você fizer suas compras. as lojas cómics não tem isso. Por quê? Porque elas mandam pelos correios. Se for mandar pela transportadora, sai mais caro. E os correios, ele tem aquele tipo de entrega módica, né? Que às vezes eu faço aqui quando eu tenho sorteio, essas coisas. Que até 2kg de livro, você paga um preço muito abaixo. Eu tive essa experiência, eu vendi meu Tokyo of God para uma pessoa, morava acho que no Norte, Norte ou Nordeste do país. e por causa de 100g, eu quase paguei 100 reais de frete. Tipo, ia sair 20 reais no módico, por causa de 100g que passou a mais, eu ia pagar 100 reais no pack. Nem era Zedex. Tive que fazer o pacote, fiz em dois, aí paguei 40 reais no envio para fazer duas vezes em módico. E isso é um dos problemas que tem com as cómics, o envio. A Amazon, ela consegue fazer frete grátis, ela tem uma logística gigantesca aqui no Brasil. Só que, essa confusão acontece porque tem duas multinacionais brigando faz tempo. A Amazon e Panini. Qual que é a editora que você não vê desconto em pré-venda? Qual é a editora que você... É difícil você ver desconto em mangás atuais na Amazon? Panini. A Panini é a única que tem tamanho para poder bater na Amazon e segurar os preços. Segurar os mangás e vender do jeito que ela quer. A Jatabecel não consegue fazer isso, a Jatabecel não consegue fazer isso, a Jatabecel não consegue fazer isso, pelo jeito que começou a diminuir as vendas na Amazon porque ela está querendo vender mais em outras lojas, no site dela. Só que a única editora que realmente tem tamanho e poder para poder segurar a Amazon é a Panini. E a Panini, ultimamente, começou a abrir comic shops pelo Brasil. As Panini Points. E do lado, começou a aparecer essa treta com a Amazon realmente forte depois que começou o Guzman fazer essa live, esse vídeo com os donos de lojas. Começou depois que a Panini começou a abrir as comic shops aqui no Brasil. E a gente sabe que a Panini e a Amazon são multinacionais gigantes. E essa briga, ela é boa. Só que, as pessoas que estão falando sobre isso, elas têm que lembrar uma coisa, o consumidor que compra. As pessoas não têm condição de pagar 10% de desconto, pagar preço de capa. Colecionismo já é um segmento nichado. E essas promoções da Amazon, querendo ou não, ajuda as pessoas. Gente, quem vai comprar na Amazon não quer saber das lojas. Vamos ser sinceros aqui, eles querem saber do próprio bolso. As pessoas querem saber se vai dar para pagar os mangás das HQs que eles querem ou não. Eles não estão nem pensando, ai meu Deus, vamos ajudar a moja monstra, vamos ajudar a comics, vamos ajudar a anime hunter. Eles estão nem aí para isso. Porque brasileiro trabalha para poder comprar. Suado. Às vezes dá para comprar um, dois mangás. Entende? Então, as pessoas não estão ligando muito para isso. As pessoas estão ligando e comprar mais barato. Paga, tem frete grátis na Amazon. Paga um monte de promoção. Está tendo promoção de app agora com vários mangás baratos. E como eu disse, a Amazon no começo trabalhou com prejuízo até virar isso. E agora, as lojas estão tentando se movimentar para fazer alguma coisa. Vamos lá. Tem a lei Cortez que está no Senado. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre ela. que simplesmente é uma lei que quer pegar lançamentos de mangás, HQs e livros. Livros em geral. Mangás, HQs é livro para quem não sabe. E durante um ano de seu lançamento o máximo de desconto é 10%. É ridículo. Essa lei está 10 anos atrasada. Se essa lei viesse 10, 15 anos atrás poderia dar certo. Aí eles querem fazer essa lei agora com mangás a 40 reais com livros exorbitantes que o HQs exorbitantes para quê? Para ferrar com o consumidor. Vai ferrar com quem compra mangás, HQs e livros. Quem consegue comprar todos os materiais que deseja com 10% de desconto? Tem gente que espera 30% de desconto nos materiais e espera 2, 3, 4 meses até os materiais que gostam aparecer com uma promoção dessa. Entende? Essa lei cortez é uma coisa ridícula que estão querendo enfiar agora nesse mercado. Eu vou fazer um vídeo falando sobre. Tá? E isso, gente, vai ter um impacto no mercado editorial gigantesco. Provavelmente as editoras vão gostar disso. Porque a Amazon vai ser obrigada a dar desconto de 10%. A Amazon não vai poder mais ficar fazendo aqueles descontos exorbitantes com mangás mais novos. Com mangás antigos ela vai poder fazer. Só que com mangás mais novos que a gente gosta com HQs mais novas com livros mais novos não vai poder fazer. E é assim que vai acabar com o monopólio da Amazon? Como eu disse monopólio nunca é bom. Só que tem que acabar com essa hipocrisia de muita gente. Muita gente é hipócrita. Muita gente quer ficar defendendo as lojas. Eu fiz um vídeo agora há pouco falando, gente quem tiver condição vai numa loja é legal você ir numa loja conversar com atendente é legal você ir na Mãos Infinites que apoia aqui o canal inclusive é legal você ir na Kobits é legal você ir na loja monstra escolher mangás escolher materiais conversar com atendente o atendente provavelmente sabe muito sobre as histórias sabe? Ir lá é um lugar legal pra ir e você pagar um pouquinho mais caro se você tem condição você ajuda a loja essas lojas não vendem só mangás com a case vende agora bonequinho sabe? Suco eles tentam vender outras coisas pra poder completar o orçamento só que não é limitando desconto que você vai resolver o problema a Amazon a Amazon é a má do mercado por causa dos descontos por causa dos preços agressivos só que vai falar isso pra pessoa que não tem condição de comprar material pra pessoa que espera as descontos da Amazon no meu grupo tem um monte de gente que espera desconto de 30 40% pra poder comprar vai falar pra eles que tá errado ó vocês estão errados não comprem na Amazon não comprem na Amazon deixa de comprar deixa de comprar na Amazon começa a pagar bem mais caro nos materiais e deixa de comprar na Amazon é isso que o pessoal tá querendo eu acho que esse assunto deve ser muito debatido deve ser falado deve ter sabe? deve ser externado opiniões de muita gente só que opiniões opiniões sem emoções opiniões sem patrocínios e opiniões sem amor porque a gente sabe como que funciona esse mercado de HQs que você tem que beijar a mão de uma outra pessoa pra poder conseguir subir pra poder crescer e não é desse jeito que tem que funcionar as coisas a gente tem que pensar no consumidor a gente tem que pensar no nosso bolso e a Amazon ajuda no nosso bolso querendo ou não só que a gente também não pode deixar as lojas na mão como eu já disse no outro vídeo então é um tema muito sensível é um tema muito complexo que as lojas realmente as editoras são reféns só que são reféns elas gostam porque elas recebem o dinheiro na hora elas recebem à vista pergunta pra JBC pergunta pra New Pop se elas preferem receber o dinheiro à vista do material delas ou se elas preferem receber consignado daqui 60 a 90 dias e isso lá se pagarem não é? investe em sites a hipócrita que tá investindo no site dela tá começando a vender mais no site dela como que eu posso falar ela precisava muito da Amazon no começo ela tinha uma parceria com a Amazon agora ela tá tirando um pouco da Amazon e tá jogando no site as lojas tem que começar a fazer isso a mundos infinitos ela vende no site dela e vende na loja as mesmas promoções que ela faz no site ela faz na loja então essas lojas tem que começar a pensar em algumas coisas pra poder tentar competir um pouco sabe? tentar amenizar um pouco esses danos que a Amazon faz só que não é xingando a Amazon não é falando que a Amazon ai meu Deus ninguém mais compra na Amazon porque a Amazon é a monstra pra você é a monstra pra muita gente a Amazon é a salvação com desconto e eu tô falando isso porque eu usei muita Amazon no começo da minha coleção eu só comprava na Amazon hoje eu compro no site da Panini eu compro no site só que eu pego sempre com desconto eu espero desconto não tem como pagar preço de capa então pessoal é um assunto muito complexo que as pessoas estão levando muito pro coração as pessoas estão levando muito pra sabe ai meu Deus não sei o que isso é briga de gente grande e quem vai se ferrar vai ser a gente que é consumidor quem vai se ferrar é quem consome quem compra mangás quem compra HQ quem compra quadrinhos e o cacete tá 4 eu vou fazer um vídeo falando sobre a lei corte isso pra vocês eu vou fazer um vídeo explicando sobre só que entendam uma coisa vejam vídeos de pessoas falando sobre isso tem aquela polêmica dos links da Amazon gente eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso também porque querendo ou não influenciadores não ganham nada e as vezes eles querem ganhar dinheiro eles divulgam os links só que preste atenção nos influenciadores que fazem review a rodo recomendação de ônibus como eu já disse no vídeo de antes de ontem e taca link da Amazon na sua cara tudo é bom editora que taca link de Amazon na sua cara pra você poder comprar gente aquele terror psicológico vai esgotar compra na pré-venda porque senão você vai ficar sem é sempre um terror psicológico que joga nas pessoas as pessoas ficam ansiosas e vão lá e compram e é sempre dando links da Amazon eu tenho meu link da Amazon eu não fico minhas revistas eu não coloco link dos mangás eu sempre falo se for comprar alguma coisa na Amazon livros tv como eu já compro tv no meu link compro o celular no meu link meu link tá ali quem quiser usar usa eu tenho meu grupo de promoções que eu jogo umas promoções no grupo eu não jogo no meu canal entende eu não vou fazer review pra poder vou fazer esse review desse mangá aqui vou colocar os links aqui vou falar gente compra na Amazon porque vocês vão me ajudar você tem que tomar cuidado com isso link é muito bom pra quem é pequeno como eu o link ajuda bastante a poder financiar o canal pra poder comprar alguma coisa que precisa comprar algum lançamento que precisa porque eu não tenho muitas parcerias entende então eu tenho que tomar cuidado com isso mas é isso que eu tenho que falar sobre isso depois eu faço outros vídeos falando vou falar sobre a série cortês só que eu acho assim a Amazon é monopólio há anos e agora que o pessoal tá querendo começar a se mexer é tipo a pita de cachorro é tipo a pita de cachorro a pita os cachorros ouvem aí começa é um assunto delicado é um assunto muito importante e eu espero que mais gente espero que influenciadores de mangás de livros de HQs dê a cara e fala sobre esse assunto dê sua opinião do que vocês acham porque eu gostaria muito de saber a opinião de todo mundo sobre esse assunto isso pode mudar o mercado isso pode fazer muitas pessoas deixarem de colecionar então vamos ficar esperto porque é um assunto muito delicado o governo tem que essa lei aí meu Deus do céu mas comentar aí quero saber o que vocês acham sobre esse assunto quero saber o que vocês acham sobre essa briga gente é só vocês verem a Amazon tem muitas promoções da JBC da New Pop porque eles compram direto paga a vista Panini não Panini consegue se segurar e agora depois que a Panini começou a abrir várias lojas começou a aparecer esse assunto forte com o canal fazendo matérias não sei o que vamos ver como vai ser isso tá mas essa é a minha opinião sobre isso depois vai ter mais vídeos obviamente sobre isso que eu quero fazer mais detalhado pra vocês e lembre-se pense no seu bolso quem puder ajudar essas lojas ajuda comprando materiais no site delas indo na loja comprando um ou dois mangazinhos uma HQ com preço de capa ou então com 10% de desconto só que a gente tem que pensar no nosso bolso a gente tem que pensar na nossa condição financeira porque a vida não é um morango a vida não é fácil e a gente tem que pensar no nosso bolso obviamente é triste ver a situação que essas lojas passam por causa da Amazon só que também tem que entender que a Amazon faz isso faz anos e ninguém se mexeu pra isso aonde que tava se mexendo era a Panini e agora tão arrumando uma briga aí mas comenta aqui embaixo que eu quero saber qual que é o plano de vocês tá bom? brigadão pessoal agradeço bastante vocês valeu e fui que eu quero saber que é o plano de vocês que é o plano de vocês